Então vamos conferir o que chegou de novidades na atualização desta quarta-feira Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Lens de Sangue, você é o Wax Então bora lá dar uma conferida nessa semana O Albáfica de Peixes estará disponível aí no banner por uma semana Lembrando que ele não entrará na pool de vocações, ou seja, na próxima quarta-feira Não poderá pegar ele dando tiro, beleza? Então é isso, o Albáfica é um personagem muito bom, dispensa em comentários Se você pesquisar, nem play Albáfica de Peixes aí no YouTube Vai aparecer mais de 10 vídeos só sobre o Albáfica, tá? Então se você ainda está pesquisando algum conteúdo dele Não esqueça de dar uma conferida nos outros vídeos que tem aí no canal, beleza? Continuando aqui, nós temos aí os eventos referentes ao Hypnus Tanto do seu CR quanto do skin, que eu quero muito, né? Sua skin Abyssos de Ares, que é o aniversário do Mu, né? Essa semana aí E aprovação de caçada É um evento que ainda continua flop, se eu não me engano Temos 12 casas do Zodíaco, que é um evento que também dá mais missões durante 5 dias E é isso, não, que a gente vai conferir as outras novidades Pra começar no mercado Temos aqui a loja da Pandora Que você compartilhando, você ganha 30 diamantes aí para os free-to-play E referente a Pacox, temos aqui a pedra Onisciente, né? Que os Patreon que quiseram adiantar Tanto pra participar do evento do CR e do Hypnus Quanto pra juntar as pedrinhas mesmo pra futuros eventos como de skins Fiquem à vontade Outro que eu posso destacar aqui também É o de um dólar Que dessa vez teremos o upskill do Shijima E é isso, o resto são itens genéricos aí, beleza? Eu não vi nenhuma coisa tão diferente assim E vale destacar também Que se você está pensando em gastar alguma coisa aí no jogo Não esqueça de conferir também a loja VIP da GT Onde tem ofertas de pacotes diferentes, tá? E lá talvez possa ter um pacote mais interessante que o do mercado Pra você acessar essa loja é fora do jogo É pelo site da GT que fica na descrição aí dos vídeos, beleza? Na primeira descrição aí, ou segundo, primeiro ou segundo parágrafo, beleza? Então fica ligado que nessa loja também Você pode escolher lá o apoiador que você quiser, né? Do criador de conteúdo Se você estiver escolhendo Eu ainda ganharei uma comissãozinha da GT, beleza? Você vai estar ajudando aí também o canal Beleza, pulando aqui a parte do mercado Nós vamos também pra parte do fortalecer E teremos aí, tivemos, né? A atualização do... Da Voltax Estelar Lembrando que isso daqui só estará disponível Pra quem for no mínimo level 55 Se não for level 55 Só quando atualizar novamente Pra terá o evento, né? Do Voltax Estelar E vai aparecer também Então aqui Nós temos aí de novidade O Ayori Gastar aqui já os diamantes Então pra quem ainda não ativou Olha o tanto diamante que a gente gasta Nisso daqui também, né? Isso daqui é bem intenso Então tivemos aqui o Valentine e o Ayori Divino O próximo Nós tivemos aqui O Cano de Gêmeos Então só hoje Vou gastar aí uns 1500 diamantes Nesse evento aqui Essa atualização Aqui nós tivemos o Rock de Golem Né? Vamos fazer aí Ô, o Lika 1 Não sei se chegou Agora, né? Aí eu fico uma dúvida Mas tá o Lika 1 aqui Né? Então, enfim Vamos liberar aí Acesso sumo Ah, é O Lika 1 Acho que chegou Mas é que eu não tenho ele, né? E o Lika 1 aí na conta, né? Vamos ver Chegou mais alguém aqui? Deixa eu ver Não? Vamos conferir aqui Ó, tem o Doku Divino, né? Também Pra ser ativado Então só ficou faltando O Lika 1 Que ainda não tem ele Né? Free to play Assim Depois o próximo Aqui Quem atualizou Foi o Kaim de Gêmeos Então, sacamos o Kaim de Gêmeos aqui E só foi ele E o próximo Teremos o Shijima, né? Que temos aí Inclusive o Upskill dele Mais barato No mercado, né? Que aqui Pra quem não sabe Você ganha Bônus na sua conta Pra cada Upskill E pra cada level Do personagem, né? Então o Upskill aqui Faz aí uma diferença Beleza? Aqui Na unidade do lutador Continua a mesma jossa Vamos agora Pra parte dos eventos Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar, beleza? Ajudar nós aí Ó No caso Aqui nós temos O evento do Vira Carta Do Hypnos, né? Pra Ganhar flores Vamos ver se eu vou ganhar flores Como sempre Então aqui Diariamente Você também ganhará Um baú Aqui, né? Que eu ganhei 10 Bons visuais Que é interessante Esse item aqui Aqui a aprovação, né? Que Eles cancelaram a parte Ah, não Tem aqui Desbloquear Aqui Feche 1, né? Aqui que tem Isso daqui Ah, é Como é que fala? Ah, isso aqui Tá falando Que você só vai ganhar Um acho Se você Vai aparecer A aba aqui embaixo, né? Se você Porque antes Tava o de cima E o de baixo, né? Igual o Medalho do lutador Agora eles mudaram O leal Que só tá com a parte De cima Dos free to play Aqui, né? Como a gente pode ver Tem no máximo Uma gema aqui Interessante E vamos ver se tem mais Alguma coisa de interessante Ó, duas gemas aqui É, vai ter uma gema Extra por semana Literalmente, né? Ah, não As recompensas de baixo Aqui, ó Speed to win Então teremos o livro Da onipotência É, vou jogar Minhas gratuitas Aqui Eu já peguei O Asinha dele, né? Que é a mais cara Eu não vou Gastar Porque Primeiro Que a gente nem vai ter Mais pedra Da onipotência Peguei Umas coisas interessantes Claro, no chinês E consegui na gratuita A asa dele, né? Mas não veio nada Então É isso Agora É só jogar as gratuitas Mesmo E peguei mais poeira, né? Mais pecinha Pra dividir Recrutamento dos camaradas É renovado, né? Começa aí Tudo de novo Beleza Temos o guia estelar Que não estava É Informando ontem Nas notas de atualização Que eu até falei Será que vai vir E veio, né? Como Sempre Então é só você upar A sua vontade estelar lá E você vai ter Uma restituição Aqui também Então temos Uma restituição De dois fragmentos Mais um fragmento De livro azul Mais esse baú aqui Que vai dar Coisa de oitavo sentido Também Então no geral Uma recompensa aí Até da hora Porque é fácil Você só vai gastar lá O que você conseguiu Upar Beleza? Então temos aqui também O que mais vale a pena É esse daqui, né? Você pode comprar Esse aqui sem dó Vale muito a pena Ainda mais que é barato Sem diamantes Esse daqui Não sei se vale Tenta a pena não É mais pra pay to win Porque aqui é coisa De vontade De oitavo sentido Oitavo sentido Você gasta com Vigor Fazendo espaço astral Então não faz Muita diferença Esse aqui é o que Valeria mais a pena Mas pelo menos Pra mim também Não tá fazendo falta Aqui na minha conta, né? Mas enfim Esse daqui é o mais Tentante por causa Do preço Descontos De 50% Não teremos mais restituição Aqui também, né? De diário Vai ter flores E mais Coisas de oitavo sentido Aqui então É o evento Dos 12 cavaleiros Você vai fazer Essas missões Aqui Depois vai clicar Na cara deles Vai liberar Mais uma vez Outras missões Você pode fazer isso Três vezes Por dia E não Repete No dia seguinte Se você ficou Um dia sem fazer Pra perder Aquelas três As nove missões Correspondentes Aquele dia Preço diários Que é o aniversário Do Mu A gente vai ganhar Esse presente aqui Uma moldura Top Ganhamos aqui Uma gema avançada Top E acho que era Fragmento de livro azul De 1 a 3 Então Só pra você logar Tá muito bom Aqui também Nós vamos ganhar 200 diamantes Logando Até domingo Muito bom E a gente vai ganhar Também 5 a 30 diamantes Vezes Quantidade de dias Que a gente logar Então É muito bom Também Então Cara Aqui a gente vai conseguir Pelo menos Os 300 diamantes Só por ficar Logando E ainda tem Uma gema avançada Que possui 50 diamantes Sempre vale a pena Abaixo de 80 diamantes Vale a pena Comprar uma gema Avançada Beleza Chegamos na troca limitada Então temos aqui Também A poeira Que é sempre bom Trocar também O baú flopado Do chum Infelizmente Até hoje Não vale a pena No meu ponto de vista Aqui temos aí O baú de upskill Então esse aqui é interessante Ou Você compra aqui O livro azul Ou dois upskill aqui Ou livro azul Caso você tenha aí Muitas gemas Tipo umas mil Eu vou dar 60 tiros Na semana 10 de quarta A segunda Então vou comprar aqui Minhas 45 gemas Avançadas De boa E é isso Que nós temos aqui Na troca limitada De interessante Quem puder colocar também Aqui os 4x É interessante também A restituição do Albafica Lembrando que Para você ter essa restituição Tem que esperar A 10 horas da manhã Beleza O banner fica aí Nativo Até as 10 da manhã Para o Albafica Você vai pegar uns Personagens Que sempre dá para pegar Então temos Restituição de cupons Missões extras Aqui também E acabou Isso aí foi toda A atualização De hoje Foi uma atualização Até legal Mas voltada Para a vontade Estelar E é isso Que tivemos por hoje Eu não sei Se eu esqueci Alguma coisa aqui 200 de diamante De restituição Também Então é isso galera Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Essa atualização Comenta aí Se eu esqueci alguma coisa Tá galera No momento Pelo que eu vi É somente isso mesmo E talvez hoje Tenha o vídeo Do Ayori Divino CR Se ele for lançado Lá no Chinês à noite Beleza Então é isso Não esqueça de deixar Aquela moral Se inscrevendo lá no canal Nemlabs 2.0 Com comentário fixado Beleza E lá A gente está lá Rumo a meta De bater aqueles 1k Espero que você Nos ajude A bater essa meta De 1k Rapidinho Só clicou no link Se inscreveu 5 segundinhos Se você já ajudou O Nenzinho aqui Beleza Então é isso Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui Tá A live Inclusive de ontem Tem lá 2 horas Jogando do Aeros Galácticos Se vocês quiserem ver Os PVP Tá lá A gente jogando com Jamia E também jogando Com A Persephone Nova Que eu trouxe aí O vídeo ontem à noite Fechou Então valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena C